O Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Pontes e Lacerda, Fronteiro Oeste, está promovendo a sexta edição do concurso de produção de textos, O Poder da Palavra, com o principal objetivo de fomentar nos alunos a prática da escrita, a fim de que se expressem com eficácia. As inscrições já começaram e se estendem até o próximo dia 22 de setembro, sem custo. Nós estamos na nossa sexta edição do Poder da Palavra, é um projeto que o Instituto vem desenvolvendo todos os anos, Com a perspectiva de fomentar a produção de textos dos nossos alunos, não só dos nossos alunos, mas da comunidade externa. Então quem pode participar do projeto são todos os alunos matriculados em qualquer uma das escolas, Seja da rede pública municipal, estadual e da rede privada também. E não somente do município de Ponsacerda, a gente costuma dizer que é da região Vale do Guaporé. Então nós recebemos inscrições inclusive de Jauru, Araputanga, Nova Lacerda, Conquista. Então basta o professor incentivar os seus alunos a participarem do projeto, Nas modalidades, que nós temos a modalidade de poema, modalidade de crônica, modalidade de artigo de opinião, E também para os alunos da educação superior. O ano passado nós tivemos inclusive uma das alunas do curso de letras, Que recebeu o prêmio em relação ao artigo científico que foi apresentado, Ao projeto O Poder da Palavra. Então qualquer aluno regularmente matriculado, ele tem a possibilidade de participar do projeto. Agora o que chama a atenção é justamente isso, abrir esse espaço para que outros municípios participem. Sim, O Poder da Palavra ele nasce como um projeto de extensão. Ele busca justamente isso, abrir a comunidade externa. Eu acho que esse é um dos maiores papéis das instituições de ensino, Que elas não se fechem em seus muros, mas que elas permitam esse diálogo com as outras instituições, Assim como também a gente participa das outras instituições, Quando nós temos projetos desenvolvidos por elas. Então acho que esse diálogo entre as instituições é importante. O tema do concurso este ano é Vamos teclar? As tecnologias em nossa vida. Na avaliação dos textos serão seguidos os critérios como Originalidade, criatividade, adequação às características do gênero textual escolhido e muitos outros. Posterior, a comissão julgadora vai escolher os cinco melhores textos. A premiação vai acontecer dia 18 do 10, Que nós vamos ter aí a jornada de pesquisa, ensino e extensão. Então ela vai abrir a jornada com a premiação, começa às 5h30 da tarde, às 17h30. A ideia é que os alunos vencedores e outros alunos participem da premiação. E logo depois da premiação nós teremos um sarau Organizado pelos alunos do curso de administração, do técnico de administração, primeiro e segundo anos. Eles já estão se organizando, já tem os poemas. E nós estamos vivenciando aí cenários políticos, econômicos, né? E os poemas vão discutir justamente essas questões. Então são poemas bem interessantes que eu convido também a comunidade, As escolas e também pais, outras pessoas que quiserem vir à premiação do dia 18 do 10, Às 17h30 e já ficar para o nosso sarau literário.